O que é, rapaziada? Estamos de volta à caverna do Brandinho. A caverna semana passada ficou aberta e uma galera veio, pôde sentir, ter essa experiência de treinar aqui na caverna. Então foi muito legal poder receber a galera aqui, principalmente depois do Olimpia. Todo mundo falando que assistiu, que vibrou, que torceu, foi muito foda. Pretendemos abrir mais vezes aqui, então provavelmente um final de semana, todo mês a gente vai abrir aqui pra galera vir e fazer a diária, treinar e tal. E é isso galera, bom, semana passada já treinei, né, fiz uma rotina de treino completa. Eu cheguei na terça de manhã, descansei terça, treinei quarta, treinei quinta, descansei sexta, treinei sábado, descansei domingo, ontem foi o dia do Gaspousin, a gente fez lá no Mistério Olimpia Brasil. E hoje estamos de volta aí pra rotina de treino e é isso, o trampo não para, o trampo não para, vamos pra cima. Onde é que abriram a porta desse galinheiro aí? Não é, 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 não é. E aí, não é, não é? E aí, beleza? E aí, não acertou, hein, filho? Fazer força, vagabundo. E aí, beleza? E aí, beleza? Você é o menino que te falei ontem. Boa, seja bem-vindo aí. Obrigado, prazer. E aí, como foi lá a competição? Foi foda. Foi? Foi na 90kg, tá com 87kg. O Grampo ficou em segundo, foi a disputa sinistra Você ganhou? Ganhou, ficou em segundo no Averal E pegou pra cá então? Pegou pra cá 22 anos Pernambuco pra cá Parabéns mano Quantos tem de altura? Você tem Bodybuilder né? Vai querer ir pra Classic não né? Não, não Pegue esses caras aí que tem físico de bodybuilder Vai estar acabando já essa trajetória Acabando o que? Essa trajetória dessa categoria está acabando Já era, falei pra você Fazer um off Colocar as pernas aí E ir pra 212 Você lembra muito o perfil do Edu Correa Mais feio né? O Edu era mais bonito que você viu Tem que falar que o Edu é bonito Que a galera fala que eu pareço o Edu Demorava Mas é mano, trabalhar as pernas Porque quando você O que eu percebo com o seu físico tá? Quando você está tipo 5, 6 semanas antes Você está foda Aí na hora que tem que tirar o peso Vai embora tudo Só as costas ficam, tá ligado? Fica tudo Aí a perna vai embora E aí que nem estava colocando cardio Quantos quilos você competiu? Agora nesse? É no palco ou você fala pesagem? Pesagem 9, 1 Então são 5 quilos a mais É 5 quilos da perna Então imagina ele bater 9, 6 e subiu 100 Aí as pernas ficam gigantesca Entendeu? É isso? Eu vou subir só no Fit Meera Você nem pode igual ao Classic Quantas vezes eu te falei isso Você é bodybuilder Tá no sangue Agressivo Lá dentro de Curitiba É, eu sempre falei pra ele O geral fala isso Quando ele treinava com o Victor Ele tava lá com o Robson E falava mano Vai tomar no cu O Fabinho na 212 É enorme E o bodybuilder Ele fica proporcionalmente Então É isso mano Ninguém sabe Imagina Aquilo que tira é só a perna Que vai embora É demais Entendeu? Aí fica murcho Aí você olha assim É muito desproporcional Porque a parte superior É muito forte Tá ligado? Muito Muito detalhado Muito cheio A gente tentou ainda deixar o volume Bem baixo pra superior Aí subiu durante o off Do inferior Aí foi ajustando e tal Veio melhor Mas ainda o superior Mas você vê que tipo assim É um trampo totalmente fora Pera aí Antes de você continuar assistindo esse vídeo Eu quero passar uma informação Que talvez você não sabia Quando você faz o certo Seus resultados são duas Ou três vezes mais rápidos E se você fizer tudo errado Você não tem evolução nenhuma E acaba gastando dinheiro à toa Mas calma Olha o que acontece Quando você escolhe Vem pro Brandão Team Nas primeiras semanas O resultado já começa a aparecer Porque fazemos uma periodização Bem elaborada Vem fazer parte Do Brandão Team De quebra Você ainda é um convidado especial Pro meeting Que acontece aqui na caverna Quer recorde na tela E link na descrição Não perca tempo Vem fazer parte do Brandão Team Fora do que a genética dele favorece Sim Vocês estão tipo assim Correndo contra a maré Correndo contra a maré Pra se encaixar na categoria Sendo que às vezes Você trabalhando pra 212 Vai ser mais fácil o campo ainda Vai comer mais E aí Na clássica 60 Na clássica 60 Na 1212 Tipo 14 Tipo assim Foram que ele soca na Na faculdade É então É isso A gente tentou fazer a prep Agora com bem pocate Fez sua qualidade no máximo Foi melhor mais ainda É foda É foda Porque o peso que ele tem que tirar Não vai sair de cima Vai sair de cima E aí tipo assim 5kg é o que ele vai colocar 3kg na perna ali E o agulho vai ficar proporcional É É isso Mas que atropelo que você deu No Wors de costa hein Que bonito de ver Aí foi Aí chegamos Eu acho que o Fabio não tira onda Eu acho que esse cara Tinha Luta Você precisa ajustar o treino dele Porque ele usa muito glúteo Muito Qualquer exercício que ele faz Ele usa glúteo Tanto que o bagulho é uma pedra É E o posterior fica pra trás Então tipo assim Trabalhar bem isolado Bem isolado Coluir esse posterior O super tinha falado isso pra mim também Há muito tempo E quando você for agachar Agacha mais leve Pra você criar a consciência De ir pro glúteo Tá ligado E aí você vai subindo aos poucos Você coloca 250kg lá Vai tudo pra essa bunda gorda aí É O cara é bundudo O cara é bundudo O cara é bundudo É Não, bagulho fibra É duro Você vê que Você vê que o treino de perna dele tá ali Agachamento tá ali O leg tá ali É Vem pra cá Vem pra cá Vem pra um mês Vem pra um mês Aqui ó Vem pra ele Tem que vir Tá faltando Trazer todo mundo É Tem que vir com a cabeça Pra atrapar Não é pra piscatear não Não é ponteira não Não é ponteira não Mas quando for aí a gente vê É As outras máquinas É aquela que ele falou Vez quatro né O pêndulo chegou aqui mano O bagulho é grande e pesado hein Caralho E aí Junior Tem máquina Máquina chegando Máquina saindo Quase nada Quase nada O treino hoje foi dobrado O que que você treinou Já além de carregamento Perna Braço Peito Ombro Siméria 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 Mas tem espaço Ah Arruma né Igual de Andrés Igual de Andrés Vai deitando tabuleiro Mano Seis dias aí E aí Você fica sentado Os caras ali trabalhando Eu ajudei a segurar o braço ali Segurar o braço O braço Apoio moral Apoio moral Apoio moral foi bom Ah eles quem Eu sou câmera né Cadê seu pai Cadê a câmera Você na câmera Tá chegando aí Vou precisar de uma mão aí Pelo livro que tá à disposição aí Pessoal Ajuda a gravar Pode ser uma coisa Pessoal É legal Vamos lá. Vamos lá. Galera, agradecer a Cimera aí, fortalecendo algumas máquinas que estavam faltando aqui na academia. Umas a gente tem que estar trocando, por exemplo, essa de peito que está chegando aí, supino reto. É, pô, sensacional as máquinas da Cimera. Fico muito feliz em ver uma empresa nacional com essa qualidade, porque isso alguns anos atrás não tinha. Então, fico feliz de poder ter uma empresa dessa no Brasil e ter essa parceria aí com eles, fortalecendo aí a nossa caverna do Brandinho. Cimera, brigadão, tamo junto. Nossa, facilita pra caralho isso aqui. Boa, então vamos testar lá hoje. Pra quem treina sozinho também. É. Um, dois, três. 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 Um... Um... Seis... Um... Sete... Oito... Dou... Oito... Dez... Um... Dois... Três... Quarto... Um... Vem! O que é dum? Não tem nada. Tem nada. Eu tô tirando E aí Eu tô tirando Tem que ir Olha que as estensas que vai Estranho tá espalhando ainda Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A força ainda está mais ou menos. Vamos lá. 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 Show de bola. Parabéns. Vamos lá. 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 Jojo. E o tênis. Esse é novo? Vamos lá. 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 É bom pra caramba. Se você pegar ela mais na diagonalzinha aqui ó, fica como se fosse um anatômico, tá ligado? Fica mais anatômico. E ela contrai mais aqui a parte de cima. Isso enquanto tá na saída também, né? É, não é pra sair. Dá pra sair, pra fechar também. Bem mais fácil. Mais uma, né? Mais uma. Mais uma. Dois! 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 Cinco! Seis! 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 Pode deixar! Mais um! Isso! Tá bom! Uh! Um! Um! Máquina é boa aqui, Big, ó! Essa ficou boa! Boa! Pra caralho! Dá pra alongar bem também! Confortável pra caralho! Eu vi o comercial! Confortável! Mais um assim, né? Mais um! Ah! Boa! Dois! 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 Tchau, tchau. Ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A crise agachada aqui, tchum, então parece que ele tá mais completo e não tá. Compacto, né? Mais compacto. Aí você mais imponente, porra, ficou pra trás. Porque eu fiquei até impressionado com o comentário do próprio Denis falando que, tipo, se o Rafa tivesse mais leve ia ficar melhor pra ele. Ia ficar mais ajustado. Aí eu fiquei assim, mas eu achei que tava melhor. Mas, ó, eu raio, eu tava mais leve, só que você olha, tipo assim, meu ombro parece que tava o dobro do tamanho. Então, mas olhando não parecia. Sabe? É engraçado. É foda, porque vídeo, foto, é foda. Compara, eu tô maior dessa vez. Sim. Só que lá, mano, sabe quando tá com aquele, tipo assim, os vincos aqui tá com menos água? Sim, sim. Então o bagulho fica mais fundo, então dá aquela impressão de... Mas tu acha que foi comida ou foi desidratação? Eu acho que o que aconteceu? Que a gente não fez uma depressão tão hard igual a de Ohio. A de Ohio eu fiquei seis dias. Foi os únicos dias que eu baixei pra 150g de carbo. 150g. Seis dias pra depois carbar. Dessa vez, o mínimo que eu fiz de carbo foi 300g. Porque ele achou que tava depletando já com 300g, só que não tava. Então, tipo assim, de 150g pra depois 750g ou 600g, é bastante carbo. Então, tipo assim, o primeiro dia o bagulho vai acelerar, papapá. Vai secar mais, aí no segundo dia vai começar a encher. Porque lá quando eu comecei a carbar, no primeiro dia chegou a noite e já tava cheio. Entendeu? Aí no outro dia, no meio do dia já tava cheio. Aí eu acho que deu uma transbordada, tá ligado? Entendido. Entendeu? Então eu falei... Coate, falei coate com algum. Sem dó, sem dó. Sem dó, sem dó. Se quiser comer, come mais. Comer 1500g de carbo, dá onde a gente comer, entendeu? Bebe, come, sei lá. Agora... Mano, meu físico é bom seco, 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 velho, seco. É duro. É assim que eu consigo me destacar. Então assim, o que aconteceu? De sexta pra sábado, eu tirei 2kg, foi pra 117. Só que pra eu tirar esses 2kg, eu precisei cansar o meu físico. Sim. Então tipo assim, não eram 117 igual eu tava no Ohio, descansado, 3 dias, pá, 117 no palco. Duro. Duro. Ali não, eu tava cansado, não dormi direito, porque eu fui treinar na madrugada. Pinturo, caralho, entendeu? Então tipo assim, tirou a água, mas não foi o suficiente pra deixar o músculo... Hard. Tá ligado? Tipo assim, a hora que dá o pump assim, o bagulho, mano, duro. Sim. Entendeu? Mas é isso. É ver o... Foi o que eu falei pro coach? Pra Karen também. Ah, mas eu acho que você poderia ter ficado na frente de não sei quem, não sei quem. Não importa o que a gente ache agora, tá ligado? Cara, o resultado tá lá, eu quero saber qual que é o erro, porra, o que que errou, tá ligado? O que que fez de diferente, que não deu certo? Tem que achar isso, não que você podia ficar na frente de não sei quem, entendeu? Eu preciso, mano, eu gosto de achar o problema, tá ligado? Achou o problema? Vamos achar a solução. Entendeu? Vamos chorar depois. Foda-se. Então agora é isso, mano, eu falei pra ele, vamos puxar, mano, tira a minha alma, porra. Eu falei, coach, tira o que você puder, o que você puder, se quiser que eu faça cardio, faço escada, faço, treino duas vezes, treino. É que ele não... O banco, mesa, mesa e aquele lá. Até pra trazer talvez... As mesas pra cá. Não, aquela lá de glúteo. Jogar no lugar dessa e jogar de posterior lá. Jogar de posterior lá. Pode ser. E deixar... A gente puxa aquelas duas pra lá. Tá. Esse aqui vai sair. Aí vai sobrar dois espaços aqui, certo? Vai sobrar dois espaços aqui. Na verdade vai sobrar um, a gente só vai trazer pra cá. Vai tirar uma, então libera... Ah não, vai ser dois. Vai ser dois. Aquela deixa lá onde ela tá mesmo, não mexe nela. Não, ela vai... É que ela não dá pra pôr lá na frente junto com a outra, né? Se bem que dá, vai ter dois espaços. É, bota uma do lado da outra. Ou do lado da outra. Se o que é vermelho vai pra lá. Porque a intenção é... É. A intenção é deixar o quê? Quadrínsepos aqui. Entendeu? Aí glúteo aqui e posterior lá. Fechou. Dependendo de como for... Cabininha tá cheia hoje. Você viu movimentado hoje. Galera vitrinava, quis carregar um monte de máquina aí. Que isso, né? Vê essa camiseta? Vê essa camiseta aí? Nossa, a gente tomou os canos. Bonitão, hein? É. Oxi. Como é? Nossa, sobrou o Brandão 15. É lógico, é isso aí depois. É isso aí, galera. Se você também... Mostra lá pra galera. Pô, e ela chegou amassadinha. Eu falei, eu não vou passar. Eu vou colocar. Esticulou, confortável. Boa, né? Eu gostei também pra caramba. Eu gostei da Mangalonga também. Eu usei ontem. Anteontem pra vir treinar. Mano, sensacional. A calça também eu usei na viagem. Galera, entra lá no site da Insider. E utiliza o cupom Brandão 15. Que você vai ter 15% de desconto. Fechou? Isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.